Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o Destaque da Semana Produção. Joga no olho e pede que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Hoje eu vim falar sobre a cantora Simone que fez, ela teve que tirar o útero, fez uma cirurgia, depois do sangramento que ela teve, que nunca mais parou, ela teve que fazer uma cirurgia. Produção, joga no olho e pede que assim o pessoal de casa me acompanha na matéria, na leitura, né? Eu acho que é mais fácil, sim, o pessoal vai me acompanhar na leitura, né? Jogou no olho e pede aí, produção, jogou, né? Vamos lá então, ó. Simone passa por cirurgia de remoção de útero após três meses de sangramento. A cantora Simone Mendes, da dupla com Simária, passou por uma cirurgia de esterectonia, de retirada de útero. Nesse sábado, dia 29, a operação foi realizada por meio médico, aliás, por seu médico, por meio médico, essa foi boa. O doutor Renato Cali, as inflamações são da revista Quem. Simone operou da adenomiose. Ela estava com sangramento contínuo por quase três meses após o parto e com muitas queixas de dor e até hemorragias intensas. Ao longo desse período, a artista buscou outros tratamentos indicados pelo doutor Renato Caliú, tratamento hormonal, uso de dilmirena e outros mais complexos. Mas, após exames e conserto entre artistas médicos, optou-se por uma esterectomia realizada por videolasparocopia para a retirada do útero. Já que a artista já havia realizado a laqueadura após o nascimento de Zaya, Simone passa bem e segue com repouso após procedimento, informou a assessoria da cantora. Desde o nascimento de sua filha Zaya, em fevereiro, a sertaneja estava com ademinose uterina, uma doença que gera um apressamento mais nas paredes do útero que causa dores, sangramento ou cólicas fortes. Sem dar detalhes, a cantora havia revelado em seu Instagram que estava internada. Em uma foto publicada em seus stories, a sertaneja mostrou que parte do corpo deitado com um uniforme hospitalar e uma pulseira no braço. Dei mãos dadas com o marido, o piloto Cacanins. Vou ficar três dias em off, meus amores. Tá tudo bem comigo? Depois explico. Deus abençoe todos vocês, diz a cantora na legenda da imagem. Bom, tomara aí que ela se recupere, que tenha uma boa recuperação, que depois, o pessoal tira dois pede, depois desse, o nascimento da filha, realmente eu andei acompanhando sobre esse caso, sobre o nascimento da filha, sobre a saúde da Simone, realmente ela estava com esse assinamento, não teve jeito, teve que fazer a cirurgia, né pessoal. Infelizmente, todos nós temos alguma coisa na vida para uma doença, ninguém, ó, a gente, ser humano, são tudo, tudo é sensível, né, sempre tem, sempre aparece alguma coisa que leva a uma cirurgia, mas tá tudo bem com ela, agora tá se recuperando, tá bom? É isso aí, ó, e você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Beckerhal e até mais.